Música Dizem que não vai voltar E se ela não vier correr E correr o novo que eu vou pegar Dizem que eu sou cachaceiro Ah, beleza Dizem que eu sou cachaceiro Quem é cachaceiro? Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu sou cachaceiro Eeeh, mulher Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro é quem vai estar ali Sou consumidor, sou contigo Eu sei o que eu sou cachaceiro Eu sou cachaceiro Quem gostou levanta a mão nesse vídeo playroom A bailar A bailar A bailar E aí